Amigos, nós mais uma vez viemos aqui trazer pra vocês mais um vídeo mostrando a chegada dos nossos irmãos aqui em Aparecida nesse sábado, dia 20 de janeiro. Se não me engano, gente, eu não sei se estou certo. Ajuda aí, beleza? Dia 20 de janeiro de 2024, mostrando vocês a chegada dos nossos irmãos aqui. Aqui, sábado passado eu não fiz vídeo, né, aqui Aparecida, que eu viajei, fui lá pro lado de Tapetininga, Sorocaba, dar um passeio por lá, beleza? Então nós hoje estamos aqui mostrando pra vocês a chegada dos nossos irmãos, tá tranquila, beleza, gente? Tá muito tranquila. É, como estou dizendo pra vocês, né, é muito bom demais a gente poder estar se mostrando aqui pro povo. Peço pra vocês aí, amados, aqueles que não é inscrito no canal, é, gostam de ver vídeos de Aparecida, é comigo mesmo, é, é nós, é nós aqui, mandando vídeo pra vocês. É, a chegada dos nossos irmãos, chegando aqui em Aparecida, é, sempre nós temos alguma coisa pra mostrar pra vocês. E, a gente, pra vocês se inscreverem no canal, tocar o sininho, dá aquele like, isso que é bom demais da conta. Tá sossegado a chegada dos nossos irmãos agora nessa manhã, né, daqui a pouco isso aqui trava tudo, beleza? É, é assim, gente, Aparecida, de repente, o povão chega, de repente, aí fica travado no pedágio, é, tem pedágio, ó. Quem for vim pra Aparecida, tem pedágio pra entrar no pátio, beleza? Você fica 24 horas pra achar seu carro lá no pátio, 24 horas, é, pedágio para entrar no Santuário Nacional de Aparecida. Fica ligado, beleza? Se você não quiser pagar pedágio, você pode pagar garagem. Tem muitas garagens esparramadas pela cidade, se você quer achar seu carro numa garagem, protegido do seu carro, não tiver sombra, lugar que tenha coberta, é, vocês, talvez vocês encontrem, beleza? Espaço pra esse fim, beleza? E a gente, com alegria, a gente tá aqui sempre mostrando pra vocês alguma coisa de Aparecida, né, é, muita felicidade poder mandar pra vocês vídeos. A gente manda vídeo pra aqueles que não conhecem e pra aqueles que conhecem, mata a saudade. Amigos, às vezes, comentário do Baiano aqui, vou fazer um comentário com vocês. Às vezes a gente encontra comentários de alguns irmãos aí, protestantes, é, detonando com a gente, né? Mas não tem problema, né? É visão deles, né? São visão deles, e a gente tá aqui fazendo o que acha de melhor. Porque o meu Senhor Jesus Cristo, o meu Jesus tem mãe. Eu amo muito essa mãe que foi, que carregou o rei na barriga e trouxe pra nós, é, esse amado Jesus Cristo, que é amado por todas as religiões, mas algumas religiões não falam o nome de Maria, gente. Eles não falam o nome de Maria, não falam o nome da mãe, né? Que é aquela que diz o sim pra Jesus, sim, que ela seria a mãe de Jesus. Muitas religiões condenam, né? A nossa, porque nós temos o amor também pela mãe de Jesus Cristo, pelo Senhor, né? Nós somos, nós amamos muito a nossa mãezinha querida. Então, a gente tem, nós pedimos pra nosso Senhor Jesus Cristo, nossa mãe querida. Tenha piedade desses nossos irmãos. É, a gente não é dono da verdade, né? A palavra diz, a verdade nos libertará. Se tá escrito na Bíblia, se tem na Bíblia, a mãe de Jesus, né? Ah, e Mateus, Marcos, Lucas, narra a história de Maria. Por que que nós vamos mudar? Por que nós vamos esquecer e pular essa parte? Não é verdade? Eu queria fazer a pergunta nesse vídeo. Queria que vocês aí, amados, me dissessem, pra mim, comentassem. Façam comentário aí. Quantos capítulos tem o livro de São Marcos? Beleza? Quantos capítulos tem o livro de São Marcos? Ah, vamos ver aqui enquanto as pessoas vão falar pra gente. Olha, chegando mais ônibus aqui. É, Lisboa. Transporte e turismo passando aqui. Chegando aqui em Aparecida, registrando o santuário e a empresa de ônibus de Lisboa. Entrando, passando no trevo, chegando na hora da emoção. É, a emoção é chegar no Santuário Nacional. Beleza? Muito bom, gente. A gente tá aqui. Sabemos, sabemos que o mês de janeiro, o movimento de excursões são menores, né? São menores. São mais, né? São movimentos menores. Então, tem muitos irmãos aí que gostam de vir nessas épocas. com menos movimento, a cidade com menos pessoas, pra vocês andarem pela cidade. E hoje, vou dizer pra vocês, hoje tá tranquilo. Ó o Célio que tá hoje, amado. Venceu? É... Venceu assim, nubrado. Dá pra chegar a Serra da Mantiqueira lá ao fundo, né? Atrás do Santuário Nacional, a Serra da Mantiqueira, né? É... Ó o lugarzinho frio lá em cima, gente. Ó o lugarzinho frio. Em cima daquela Serra Mantiqueira tem a cidade Campo do Jordão. A Suíça Brasileira. Pra quem não conhece. Também tem a cidade de Santo Antônio, do Pinhal, no Pê da Serra, quando você vai subir lá pra Campo do Jordão. É gelado. É gelado. Eita! Do ladinho do Santuário. É, do ladinho aqui, gente. Não é muito longe, não. Atrás da Serra Minas Gerais, né? A nossa querida Minas Gerais. É... Tem dia que brota, gente, de todo canto, muitas trilhas na Serra, na Mantiqueira. Brota devoto de Nossa Senhora, descendo essa Serra, gente. Por todos os cantos, muitas trilhas. Eles vêm até o Santuário Nacional. Pessoal mineiro, gente. Um abraço para os nossos irmãos mineiros. Mineiros. É... Eles põem o pé na estrada, a gente vê a roda anda, né? A roda... Eles andam por trilhas. Por... Por dias aí, às vezes. Para chegar até o Santuário Nacional, em direção à casa da mãe. Eita! Isso é fé. Não é verdade, irmão? E também a gente encontra muitos devotos aqui, gente. Pagando promessas na passarela, gente. De joelho. É muito bonito demais. É o povo vindo a pé. É o povo pagando promessas de joelho. É o povo vindo de bicicleta para a cidade, para a casa da mãe. É bacana demais. Aqui está a rodovia Presidente Dutra. Onde é o caminho que traz até a casa da mãe. E aqui chega aqui, você vê essa maravilha. Esse belo santuário. Que cabe mais de 40 mil fiéis numa missa. É, numa missa. É lindo demais ver essa casa cheia todos os finais de semana. lotada, essa casa maravilhosa. Casa de bênçãos. O palácio de Nossa Senhora. Aqui mora a rainha, gente. É, aqui mora uma rainha. É, a rainha sempre tem os seus filhos do lado vindo para cá. Gente, vamos brincar um pouquinho? Vamos falar sobre uma colmeia, né, gente? Uma colmeia. A colmeia tem a rainha. Então, tem aquele monte de abelhas, né? Feio de abelhas para proteger a rainha. E assim é só os nossos católicos. Nós protegemos nossa mãe. Que nem abelhas, defende a sua rainha. Beleza? Aqui nós defende nossa rainha aqui. Tá bom? Eita! É gostoso demais. Chegando mais ônibus aqui, gente. Tá chegando bem tranquilo, bem devagar, né? É bacana. Olha como vocês veem aqui a chegada, né? É Arca Turismo chegando em Aparecida. Arca Turismo chegando em Aparecida. Mostrando para vocês aí, ó. Registrando esse momento maravilhoso. E com esse momento da Arca Turismo chegando em Aparecida, nós encerramos esse vídeo de hoje, desse momento, né? Pedindo a benção da mãezinha querida, nossa senhora Aparecida, que nos proteja, nos guarde, nos ilumine e proteja todos os nossos irmãos que seguem o nosso canal. Aqueles que é inscrito, aqueles que não é inscrito, que a mãezinha proteja. E se você quiser ajudar a gente com a sua inscrição, a gente agradece. Beleza? E até o próximo vídeo. Se você quiser, tchau, 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 tchau. Fui, galera. E aí